Primeiro-ministro toca a falta de financiamento para a raizira subdesenvolvido no Paixo Mundial e Assembleia ONU. Primeiro-ministro toca a falta de financiamento para a raizira subdesenvolvido no Paixo Mundial e Assembleia ONU. Primeiro-ministro toca a falta de financiamento para a raizira subdesenvolvido no Paixo Mundial e Assembleia ONU. Primeiro-ministro toca a falta de financiamento para a raizira subdesenvolvido no Paixo Mundial e Assembleia ONU. Primeiro-ministro toca a falta de financiamento para a raizira subdesenvolvido no Paixo Mundial e Assembleia ONU. Primeiro-ministro toca a falta de financiamento para a raizira subdesenvolvido no Paixo Mundial e Assembleia ONU. Primeiro-ministro toca a falta de financiamento para a raizira subdesenvolvido no Paixo Mundial e Assembleia ONU. Primeiro-ministro toca a falta de financiamento para a raizira subdesenvolvido no Paixo Mundial e Assembleia ONU. Primeiro-ministro toca a falta de financiamento para a raizira subdesenvolvido no Paixo Mundial e Assembleia ONU.